O quintal de Dona Maria virou rio. Moradora de Santa Cruz da Serra há mais de 10 anos, nunca tinha passado por isso. O rio Saracuruna transbordou e invadiu as casas. Dormindo eu com ela ali no quarto ali, quando o menino chegou derrubando a porta, botou na porta abaixo, quero acordar imediatamente que o rio estava enchendo, estava chegando na minha casa. Quando a senhora viu estava tudo boiado? Quando eu vi já estava botando, era o pé dentro d'água. Do outro lado do rio, moradores ilhados. O único jeito de atravessar é a ponte cheia de rachaduras e que balança com a força da água. Caminhando pela Rua dos Coqueiros, famílias tentavam salvar o que podiam. A preocupação começou por volta das 3 da manhã. Simone foi acordada e saiu de casa para chamar os vizinhos. A minha comadre me ligou pedindo socorro para pegar as filhas dela, né? Aí eu fui lá, peguei as filhas dela, levei ela para casa. Depois eu voltei, batendo na porta de um, batendo na porta de outro, chamando, né? Para poder a água, as pessoas não se pegam de surpresa, né? No meio do caos, heróis anônimos se revelam. O dono do trator não teve a casa abalada. Mesmo assim, fez questão de ajudar. Vamos lá que a gente vai vencer. Mais uma. Pessoas tentam socorrer 65 anos que quase se afogou. Mães desesperadas peregrinavam em busca de ajuda. Eu não tenho lugar para ir, não tenho dinheiro, não tenho nada. Perdi tudo. Vai lá na minha casa, tá tudo perdido. Não tem mais nada em casa, mais nada. Tem comida, acabou com tudo. Não tem mais nada. O que eu faço? Adeus, adeus. O portão azul indica a entrada do conjunto habitacional construído para abrigar pessoas que moravam em áreas de risco da Baixada Fluminense. Mas antes eu ficasse lá, porque a área de risco lá não aconteceu nada. O único lugar que as pessoas conseguiram para se abrigar foi aquele mercadinho ali. A gente vê muitos moradores, crianças, idosos, tentando se abrigar no lugar mais alto que conseguiram. Gena Ilson é o dono do mercado. Perdeu a maior parte dos produtos, mas no meio da tragédia, o prejuízo financeiro era a menor das preocupações. Perdi tudo. O mercado perdi tudo. Mas isso aí, a gente entrega na mão de Deus e Deus dá em dobro. O importante é ajudar e ajudar os pessoal que estão aí. No segundo andar, colchonetes improvisam camas. Dezenas de pessoas amontoadas sem ter o que comer, beber ou ideia de quando poderão voltar para casa. A filha de Tatiana é deficiente física e não conseguiu sair de casa. Minha filha agora, no momento, está em cima da laje do meu banheiro, dentro da minha casa. Arranquei meu fogo, porque a gente não tem onde ficar. Está tudo alagado. Perdemos tudo dentro de casa. A compra, roupa, está todo mundo sem nada aqui dentro. Caio tem nove anos. Ele é autista e não fala. O único lugar que a mãe conseguiu acomodá-lo foi este canto. Cobra casa, cobra condomínio e cobra luz. Mas os nossos direitos, a gente não tem direito de requerer, porque eles falam que não pode fazer nada pela gente. Essa rua aqui, a Alagoas, fica do outro lado de Santa Cruz da Serra, um pouquinho distante de Parque Paulista, onde ficam aqueles conjuntos habitacionais. Por aqui, as casas também ficaram alagadas. O nível da água já desceu. No entanto, a gente vê, pela marca do muro, que a água chegou até a metade dele. Três centros de comando e controle da defesa civil foram montados. De acordo com a prefeitura, 25 agentes se distribuíam só em Santa Cruz da Serra. O povo aqui está todo mundo com fome, está com sede, está sem roupa, está um caos. Caos. Os moradores esperam pelo socorro. Enquanto isso, a chuva e o medo do que vem com ela, continuam.